Fala, Pitmaníacos! Beleza? Galera, aqui quem fala é a Raven e Pitmonster, e solta a vinha! Show de bola, galera! No vídeo de hoje, estou aqui para mostrar mais uma vez os filhotinhos que estão disponíveis, que eu mostrei no último vídeo, muita gente me perguntando, muita gente querendo saber sobre a questão de valores, eu vou estar explicando aqui para vocês no vídeo, vou falar e mostrar o filhotinho para vocês. Quem quiser ver o pai e a mãe, no último vídeo eu postei, vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, se você tiver curiosidade e não souber quem é o Zeliotti e quem é a Laguerta, para vocês irem lá no vídeo ver, tá bom família? E eu vou estar contando aí com a ajuda do meu filho Adrien, para poder mostrar a filhotada para vocês. São quatro machos e quatro fêmeas, duas fêmeas já estavam reservadas, mas de última hora tive o imprevisto e infelizmente as pessoas não poderam ficar. Então, eu vou estar mostrando para vocês os filhotes que estão disponíveis, tem gente tricolor, tem uma genética bacana, os filhotes são bem bonitos, tem a coloração exótica diferenciada, que é o blue, é o lilac e ainda tem um merle disponível, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo para vocês verem a filhotada. Show de bola, galera! Estou com o meu ajudante, Adrien. Fala aí, Adrien! É! Dá um salve para a galera aí! Fala aí, galera! O que a galera tem que fazer? Escrever e dar o like! Isso aí! Curtir e compartilhar para geral. Galera, então, o primeiro filhotão, já mostrei logo vindo, logo de sola, tá? É esse Merle, ele é um Trililac Merle, filho do Zeliot, que é um Trililac, ele tem os olhos azuis, galera, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, muito, muito lindo. E ele é um pouquinho mais para cá, para a luz, filho. Para a luz? É, mas para perto aqui. Para perto. Olha a cor dos olhos dele, galera. A luzinha. Olha que cor linda. É que eu estou fazendo sombra aqui, mas muito bonito, tá? Disponível. Galera, eu estou fazendo um super preço, tá? Estou fazendo um preço promocional. Estou pedindo apenas R$2.500 nele, mais o valor do frete, tá bom? Então, esse filhote lindo aí, com os olhos azuis, Trililac Merle, disponível aí por esse super preço, tá bom, família? Agora eu vou mostrar o próximo. Agora eu vou mostrar o próximo. Então, galera, estou com esse machinho também aqui, muito lindo, tá? Muito, muito top. Ó, blue com branco. Olhos bem claros também, ó. Ele é entre o azul e o cinza, tá? Está disponível. Galera, eu estava pedindo R$2.000 nele, tá? Mas para fechar negócio, eu estou baixando o preço. Estou pedindo R$1.800, tá? Estou fazendo esse super desconto aí para vocês aí, dessa filhotada. Como vocês bem sabem, a Tatiana estava passando por um processo de recuperação aí, que ela se lesionou, fraturou o pé. Então, a gente estava precisando mesmo. Por isso que a gente estava fazendo sempre esse valor promocional para vocês. E a gente volta a disponibilizar filhotes com o valor promocional, tá? Aí, no caso, ficaria R$1.800, mais o valor do frete, tá? Ele ainda não está no chão, nem os outros. Porque, como vocês sabem, aqui eu não coloco o filhote no chão antes de tomar as três doses da vacina. Então, eles ficam na corredeira. E aí, por isso que eles estão um pouquinho sujos de papinha ali na cara. Porque eles entram dentro do pote de comida, do cu, esse suja todo. E eles estão com a primeira dose, já prestes a tomar a segunda dose da vacina. Tá bom, galera? Então, esse filhotão aí, lindo, está disponível aí para vocês. Quem tiver interesse, eu vou estar deixando lá. Fala, galera! Eu tenho esse lindão aqui. É um machinho blue. Está disponível também, tá? Estou fazendo um super preço nele. Filhote muito lindo, ó. Também tem os olhos meio claros. Puxando ali para o azul. Entre o azul e o cinza. Filhotão muito, muito top. Muito bonito. Galera, pedindo apenas R$1.500, tá? Mais valor do frete. Nesse lindão aí, Porto Jim Blue é Tri, tá? Porto Jim Blue, Lilac, Tri Lilac, Tri Blue. Ou seja, se cruzar ele na cachorra Tricolor, a maior porcentagem de vincãs aí Tri é muito grande. Porque o pai é Tri e a mãe porta Tri também, tá? Como vocês puderam ver, o Merle, irmão dele, é Tri. Então, grandes chances aí dele ser um reprodutor de tricolor, porque o pai dele é Tri. Então, está disponível aí por esse super preço, R$1.500, galera. Com essa qualidade, Pedigree BC, lindo assim, Gentry, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, tá, galera? Então, vamos mostrar o próximo filhote. Aí, galera, esse aqui é brincalhão. Esse machinho aqui está disponível também. Está muito lindo também. Ele é Blue, tá? Portador do Gentry, irmão dessa ninhada aí, desses filhotes que eu mostrei pra vocês. Está disponível, tá? Ele também tem os olhos meio clarinhos, está vendo, galera? Um cinza meio azulado. Também dá sujo de papinha ali. Eles acabaram de comer ainda há pouco, tá? Que rapaz, que rapaz, vira pra cara. Ele está ali brincando, fazendo carinho no alho, ó, lambendo no alho. Tenta virar ele pra cá, filho. Esse aí está R$1.500, tá, família? Pedigree BC, tudo certinho, cartão de vacina, mesmo em fugação em dia, tudo certo. Tá bom, família? Eu vou mostrar agora pra vocês. Olha só, galera, que fêmea linda. Essa princesinha está disponível também, tá? Eu tenho um machinho muito parecido com ela, mas essa lindeza aqui também está disponível, tá, galera? Estou fazendo um super desconto aí, um super preço nela, tá? R$1.800, tá, galera? Pedigree BC, portadora do Gentry, filha do Zeliot com a Laguerta, tá, galera? Então, assim, está um super preço, não tem como baixar mais do que isso, tá? Já está o desconto do desconto, tá? Estava pedindo R$2.000 no desconto, baixei pra R$1.800 e não baixo mais um centavo, tá, família? Então está disponível, quem tiver interesse faz contato. Vou estar deixando o meu WhatsApp aí toda hora aí aparecendo pra vocês. E pode fazer contato aí que a gente vai fechar negócio, tá bom, família? Agora eu vou mostrar. Aí, galera, tem essa princesinha aqui. Está linda demais também. Filha do Zeliot com a Laguerta. Também está com um precinho bem legal. Essa daqui eu estou pedindo apenas R$1.600, tá, galera? Ela é a ratinha da ninhada, mas assim, não tem muita diferença de tamanho pras outras, não, tá? Mas ela é um pouquinho menor só e ela é toda blue. Ela tem o peito branco aqui, mas a carinha dela é toda blue. Os outros têm uma linhazinha na cara aqui que diferencia um pouco, tá? Mas essa princesa aí está disponível também com precinho promocional. Galera, por último, mas não pior, a feminha de primeira escolha, cara. Olha isso, olha que lindeza. Essa princesinha lilac, gordinha, muito top. Ela foi a minha escolha, tá? Ela volta a ficar disponível. Eu estava pedindo R$2.500 nela, como ela é a primeira escolha, mas eu estou fazendo por R$2.000, tá? Num valor super promocional aí. Não baixa um centavo, tá, galera? Cadelinha muito top, Gentri, muito maneira, tá? Bem bacana. Desenho de crânio. Cara, cadela top. Está disponível aí. Quem tiver interesse, faz contato. Deixei meu WhatsApp aí ao longo do vídeo. Vou estar deixando agora para vocês. Agradecer meu filhão Adrien. Valeu aí, Adrien, pela força. E aí, Adrien, o que tu achou dessa filhota aí? Ah, muito linda, né? Muito linda, né? Sem comparação. É isso aí, sem comparação, né? Qualidade? Rábia no Pit Monster. É, é isso aí, ó. Contando com a ajuda aí do Adrien Pit Monster. E essa Pit Monsterzinha, muito linda, muito top. Disponível para vocês nesse valor promocional de R$2.000. Pedigree BC, cartão de vacina. Já vai vermifugada e já vai com duas doses, tá, galera? Eu aqui não entrego filhote com uma dose só, tá? Só se o cliente insistir muito, mas aí ele assume as responsabilidades, tá bom? Eu aqui, eu gosto de dar pelo menos, no mínimo, duas doses. Mas, se possível, até, eu gosto de dar um simpariquezinho também, que é contra bactéria, parasita, né? Puga, carrapato, sarna, qualquer tipo de probleminha que o cachorro tiver. Tá bom, família? Então é isso aí. Então, família, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você ainda não conhecia o canal, inscreva-se, taca o like, curte, compartilha para geral. E não deixe aí de dar essa moral para a gente deixar o like. É muito importante, o YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo e vai recomendar sempre nossos vídeos para vocês. Se o sininho não estiver ativado, ativa aí, que também você vai estar recebendo sempre nosso conteúdo. E, galera, tem mais uma filhota com um rostinho branco. Eu mostrei ela até no último vídeo. Nesse vídeo agora não deu para mostrar ela, tá? Mas ela também está disponível, tá? Infelizmente, a pessoa voltou atrás, teve um probleminha lá no trabalho, não conseguiu fechar negócio. Então, estou disponibilizando ela também, tá bom, família? Então, quem tiver qualquer dúvida, deixei meu WhatsApp aí ao longo do vídeo. Só fazer contato, a gente negocia. Se a pessoa, por exemplo, poxa, Raven, eu só tenho R$1.000 aqui e o valor do frete. Tudo bem, manda esse valor. O valor que faltar, a gente dá uma parceladinha aí até fechar. Entendeu? Não tem problema, a gente desenrola. Mas esse valor promocional está somente para pagamento à vista, tá bom, galera? E essa fêmea de último agora que eu mostrei para vocês, só fecho ela com pagamento à vista, tá? Deixando claro porque é uma cadeirinha muito top. O Merle também. Então, são os cães de primeira escolha. Eu não posso vender menos do que isso ou então vender parcelado, tá? Todos os valores que eu passei são valores para pagamento à vista. Estou aberto a negociar, trocar uma ideia no WhatsApp. Não tem problema, pode chamar se tiver alguma dúvida, alguma proposta. Mas num primeiro momento é isso, tá bom, família? Então, tamo junto. Obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!